Curso do Daniel Penin, Masterclass Print, é furada? Veja tudo, picareta. Curso do Daniel Penin, Print on Demand, é furada? Mostrei tudo. Daniel Penin foi resetado. Daniel Penin, a verdade sobre o curso, como ele ganha dinheiro? Daniel Penin, aí, como eu edito o vídeo dele, ele edita muito bem, Peter Jordan, e assim você vai. Os fantóis da boa edição. Seja muito bem-vindo ao Mário Marcini, 100% focado no YouTube. E o vídeo de hoje é um vídeo meio polêmico. Eu não sou muito chegado a polêmicas, mas tem acontecido polêmicas aí, e dessa vez eu não podia me esquivar de falar sobre o grande assunto do mês, né? Da quinzena. Eu demorei um pouco a fazer esse vídeo, porque eu tava envolvido com meus problemas no canal Dark, lá cortados. E, além de tudo, eu falei, pô, não dá pra sair já deslanchando uma opinião sem estudar bem o assunto. O nome do vídeo principal hoje vai ser Daniel Penin. Todo mundo que tá trabalhando com marketing que tá hoje, e que o YouTube sabe, mas provavelmente, né, vamos dizer assim, provavelmente, saiba quem é o Daniel Penin. Essa sensação meteórica que ele teve há pouco tempo, em cima de vídeos de polêmica. Em cima de vídeos, assim, vamos dizer, mais de opinião do que propriamente de conteúdo. E o grande, vou fazer um resumo sobre o Daniel Penin, vou mostrar o canal, fazer tudo que eu vou explicar pra vocês. E o grande, assim, esse valor que eu achava muito no canal do Daniel Penin, apesar de desde o início eu não ter gostado muito do estilo dele, mas foi um estilo que apaixonou muita gente, mas o grande valor tava nas suas edições. As edições dele realmente eram primorosas, maravilhosas, valia a pena ver, eu pelo menos via muito, por edições, porque eu sempre achei ele que se contradizia entre um vídeo e outro e tal. Mas eu vou explicar detalhadamente o que que aconteceu com esse grande reset dele. Por que que de uma hora pra outra ele virou do ídolo da internet, do super-herói, ao herói mascarado. O que que aconteceu? Eu vou explicar diretamente pra vocês. Antes disso, se inscreva no canal e ative o sininho, quem não for inscrito, eu trago informações pegando vocês já de primeiro o vídeo da polêmica. Mas vamos aqui. Daniel Penin, 2 milhões, 340 mil inscritos, 518 vídeos. Já separei aqui, do início em alta, porque foi aqui, de oito meses pra cá, vamos botar de um ano então, mas de oito meses pra cá, principalmente, onde o Daniel Penin surgiu, assim, explodiu. Blaze, tira os podres, e dan, e deu os influentes. Ou seja, ele aproveitou aquele problema da Blaze, que deu fantástico, deu um monte de, de mídia, e atacou a Blaze, e atacou os influencers digitais. E sempre, né, até essa semana, mais ou menos, eu sempre cito o canal do John, porque eu sempre vejo, os vídeos do John, e as lives dele. Numa live, ele até falou, a polêmica dessa, desse ano, pode ser o ano dos canais que criam polêmica. Mas eu, vou fazer só esse vídeo, aquele polêmico. A Blaze, tire os podres, e deu os influências. Esse vídeo deu 5 milhões e 600 visualizações, oito meses. Esse vídeo, praticamente, trouxe todos esses milhões de inscritos, pra ele, logo em seguida, logo em seguida não, há um mês atrás, aconteceu aquele problema, da Showcase, ele fez um vídeo, ele já tava nessa linha, de combate, essa linha de, super herói brasileiro, e aí ele foi, em cima da Showcase, não vou, não vou entrar no mérito, se tá certo, se tá errado, nenhum dos vídeos dele, tá, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Ele foi em cima da Showcase, e pancada esse vídeo, um, um mês, dá 4 semanas, dá um mês, 4 milhões de inscrições. Esse segundo vídeo aqui, o Blaze é a face do dono, é a segunda parte desse, lógico, aí sim, ele trabalhou em cima, de tudo que a gente trabalha na internet, o vídeo deu muito certo, vamos tentar fazer um complemento, normalmente o complemento, não dá, o que o primeiro deu, mas traz bastante gente. Aí deu 2 milhões e 800, e aí, há um mês também, ele resolveu atacar o Felipe Neto, o fantástico mentiroso. Eu, a minha opinião sobre o Felipe Neto, eu vou dar, é o seguinte, gostem ou não, das opiniões do Felipe Neto, gostem ou não do Felipe Neto, mas em matéria de YouTube, pra mim, ele é muito bom, ele é muito bom, como a edição do Daniel Penin, é muito bom. Mas qual foi o grande problema, do Daniel Penin? É um problema, que eu já falo, há 3 anos, quando eu comecei, a ter um canal no YouTube, eu já falava sobre isso, são as mentiras, coisas que acontecem, enganam as pessoas, que precisam, urgentemente, de algum apoio, precisam, urgentemente, de algum ensinamento, precisam, urgentemente, resolver sua vida. Eu falo isso, quando a pessoa diz, que você vai ficar rico, da noite para o dia, no YouTube, você pode pegar qualquer vídeo meu, lá do início, que eu falo, dá pra ganhar dinheiro com o YouTube? Dá. Dá pra ganhar dinheiro com a marca digital? Dá pra ficar rico com isso? Dá. Mas não é da noite para o dia. É muito trabalho, e leva anos. Pra mim, tá levando anos. Ainda não consegui chegar lá. E eu trabalho bem. Então, eu estou falando, tudo você tem que fazer, uma estrutura, pra você conseguir chegar lá. Você tem que ter um canal, você tem que ter um Instagram, você tem que ter um curso, você tem que saber ensinar, você tem que saber transmitir, e você tem que ter a credibilidade. Principalmente, a credibilidade. E quando você tem a credibilidade, e usa essa credibilidade, pra enganar, muita gente vai atrás de você. Porque ela acredita em você. E aí você engana a pessoa. Esse foi um dos grandes, pra mim foi o grande problema, inclusive agora, do Daniel. Vamos voltar aqui, por quê? Além desses aqui, o Daniel também fez, esse vídeo aqui, afasta dos cursos online, não seja afilhado. Aonde? Ele explica. Às vezes, de repente, é melhor você não comprar um curso, você comprar um site, aí logo depois, ele também indica, né, que com 50% de, de comissão, o site da Hotgate, onde ele ganha. E a minha, assim, quando eu falava, eu falava, caramba, é uma coisa que eu estava dizendo hoje, não compre curso. ele ensina a vender capsulados, ele ensina a vender outras coisas, sabe? Ao mesmo tempo, não é curso, mas o capsulado resolve. É, o marketing digital, não é? O que que é? Então, eu achava ele sempre assim, não era meu estilo. Mas, quando eu não tinha como deixar de ver, o vídeo dele bombando. As edições dele maravilhosas, que são mesmo. E aí? O que que aconteceu? Vou passar aqui, aqui é o vídeo que eu estava vendo todo. Aconteceu isso aqui, ó. Essas lives aqui, na qual eu estava na primeira, o grande reset. Deu pra ver claramente, a diferença entre, ele editado, e ele ao vivo. uma hora e cinquenta e oito, uma hora e trinta e cinco, três horas, duas horas. Sinceramente, isso tudo aqui, eu disse, como nas segundas eu peguei aí nos cortes, isso tudo aqui, não acacetava em nada. E não acacetou em nada pra mim. Tudo que ele falava durante essas lives, você vai aqui no YouTube, você já sabe, qualquer canal Mário, qualquer um, vamos botar do Mário, que tem dezesseis mil, até quem tem trinta mil, até quem tem mil, que saiba, e já conheça, tenha estudado, e já conheça, falar sobre YouTube. Ele não conseguia, pra mim ele não conseguia, e toda hora contando a história da vida dele, do grande reset, como que ele mudou a vida, como, assim, ele esculachava, inclusive, pessoas que estavam na live, que eu acho isso ridículo, eu acho ridículo, você abrir uma live, a pessoa dá uma opinião, finge que não leu, finge que não leu, você ia descascar em cima da pessoa online, mas tudo bem. Mesmo eu achando ridículo, como esse vídeo aqui é um vídeo já de polêmica, eu tenho que botar a minha opinião mesmo. Mesmo achando ridículo, é a linha dele, e tem gente que segue a linha dele. Mas qual foi o grande problema? Dessa confusão toda. Foi ele dizer que ia entregar muita coisa nessas lives, três ou quatro lives, por duas horas e meia, eu vou botar uma hora e meia de média cada uma, noventa minutos e a pessoa ali. A pessoa precisa, a pessoa acredita nele, ele tem dois milhões e pouco. E ele lá, e não entregava nada. E falava da vida dele, e falava isso aqui, e falava, mas não entregava nada. No final, para dizer que não era uma pessoa bonzinha, que não era um santo, e não entregava nada. E ele que sempre combateu, a venda de cursos. Nunca, e falava, no principal, ele falava assim, não vou vender nada nessas lives, não vou vender nada no Grande Reset, não vou vender nada no Grande Reset. E ele termina a terceira live, para eu resumir, não ficar falando muito aqui. Vendendo, treinamentos, Martes Class, Print On Demand. Treinamento, que, não, é barato, vamos botar aqui no preço de A Vista, digamos que a gente comprasse A Vista, R$ 2.500, e ele consegue fazer isso, por quê? Porque ele tem dois milhões de inscritos, e ele tem uma, tinha uma, para mim tinha uma credibilidade. Volto a falar, eu sempre achei ele meio assim, mais respeitava, porque, a quantidade de pessoas, que elogiavam ele, e volto a dizer, para mim, uma das melhores edições do Brasil. Tem edições lá fora, parecidas com ele, até melhores, mas no Brasil, para mim, uma das melhores edições. E olha o carrinho dele, para quem não ia vender nada, R$ 2.500, mais outro de R$ 2.000, mais outro de R$ 1.000, mais outro de R$ 700. R$ 2.500, R$ 4.500, R$ 5.500, R$ 6.100, assim, aproximadamente, a grosso modo. em cima de quê? Em cima, das lives, de tudo que ele fez até hoje, aonde ele sempre falou, você não compra curso, aonde ele sempre falou que, você deveria, aprender tudo de graça da internet, você deveria vender os produtos, como afiliado, ou não vender como afiliado, em cima de, críticas de, youtubers, como do Felipe Neto, da Blaze, volto a dizer, não sei se ele está certo ou errado, dentro dos seus vídeos. eu estou analisando, uma pessoa que faz uma live, durante três dias, as pessoas estão lá vendo, estão esperançosas, que, não vou vender nada aqui, eu vou te entregar o melhor conteúdo, não entregou nada, não entregou nada, eu tive o trabalho agora, depois, de pegar assim, botei já no 2.0, as lives dele, para não ficar vendo, mas antes de fazer esse vídeo, eu tive o trabalho de ver tudo, não entregou nada, nada, vezes, nada, na verdade, e ofereceu, esse produto, não tenho nada contra ele oferecer esse produto, eu tenho contra, o que eu sempre tive contra na internet, o que eu sempre falei para vocês, que eu tive contra, o enganar, isso me incomoda sim, porque eu fui enganado lá no início, isso me incomoda sim, porque as vezes a gente está com aquela grana, você está, muita gente está desempregada, eu canso de responder, já falei para vocês gente, eu tenho um WhatsApp disponível, para tirar dúvida de vocês, e é de graça, e quem está no meu WhatsApp, sabe que, pode botar nos comentários, se você tiver no meu WhatsApp, pode botar no meu WhatsApp, se eu fico mandando, assim, compre isso, compre aquilo, eu não mando, assim, uma vez por ano, eu mando, as vezes, um link de um vídeo, e as vezes nem mando, mas um link de vídeo, é importante, normalmente, se eu mandar, esse link de vídeo, é assim, PL 2630, eu precisava, que as pessoas conhecessem, participassem do projeto, de entender, sobre a lei, que poderia acontecer, com elas, que estão ali, querendo criar um canal também, e poder passar desapercebido, de não estar, interagindo com a lei do Brasil, mas, mano, eu não utilizo isso, para tirar dúvidas mesmo, não aceito ligações, manda áudio, que eu respondo em áudio, manda escrito, que eu respondo em áudio, então, essa é a minha vontade, de ajudar, lógico, que eu tenho, as minhas funções, como, eu tenho, minhas vendas, como afilhado, que é o que me sustenta, a venda do meu curso, que é o que me sustenta, não é, o AdSense do YouTube, que me sustenta, né, mas eu ensino você, a crescer seu canal, porque, eu sempre falo assim, um canal grande, ele não precisa só do AdSense, quando você tem, a credibilidade, que eu falo, você consegue indicar produtos, né, eu sempre indiquei, o método Dark Up, é excelente mesmo, é um produto excelente, porque ele já vem, aqueles templates grátis, para a gente fazer, canais de quiz, essas coisas todas, eu indico o meu curso, ok, mas eu falo para vocês, eu não engano, e eu não falo, e eu canso falar a mesma coisa, ninguém fica rico da noite para o dia, fora isso tudo, o que que aconteceu, eu vi vídeos, já, e fui atrás do reclame aqui, o que que aconteceu, parece que ele vendia o curso, e só liberava o curso, dez dias depois, uma ou duas aulas abertas, e dez dias depois, ou seja, seu prazo de devolução, é sete dias, a garantia, se você só liberar o curso, dez dias depois, e você não pedir o reembolso antes, você pede direito ao reembolso, e ele te vendeu o curso, e eu, como eu não comprei o curso, tá, mas eu já vi vídeos, eu queria até pegar, depois eu até posso botar, na descrição desse vídeo, o link de um vídeo, que eu vi de um rapaz, eu já vi vídeos falando, poxa, eu pedi o reembolso, não entrei, porque não aparecia, meu curso não chegava, e praticamente o curso, é mais live, mas olha só no reclamo aqui, as últimas né, há dez horas, já fiz a reclamação, aqui no e-mail, e o whatsapp, passaram três atendentes, e até agora nada, não responde de forma efetiva sobre, não reembolso, cancelar a masterclass, pedi de mão, depois de várias citativas, sobre a minha insatisfação, de solicitar o cancelamento, e aí foi, dez horas atrás, doze horas atrás, as lives, são totalmente mutadas, para ninguém, será que além de tudo, do curso internamente, um curso quase seis, dois mil, três mil reais, e num total de seis, além de tudo, o curso é ruim, o reclame aqui, só nas últimas 24 horas, tem essa página, a página quatro, quero reembolso, há um dia, peninho enganador, compra do curso, masterclass, preenão peninho, reembolso, masterclass, reembolso, masterclass, na página seis, na página seis, já está há dois dias, olha, eu, eu, sinceramente, é, eu posso falar para vocês, é exatamente isso, que eu estou mostrando, não vou ficar aqui falando, mal do cara mais, eu, não tenho nem cacife, para falar mal, de um cara, que tem dois milhões de inscritos, eu vou deixar para vocês, ver o que aconteceu, fiquei muito irritado mesmo, fiquei muito irritado, com a primeira live dele, na qual eu fiquei, o tempo todo, porque, volto a repetir, já parece que várias vezes, mesmo eu, discordando deles, eu era tão fanático, com a, com a edição de vídeo dele, tão perfeita, e com a credibilidade, que ele tinha dos outros, eu falei, cara, eu devo estar errado, será que, de repente, esse cara, tem realmente, a tal da fórmula mágica, que eu sempre falo, que para mim não existe, não tem pó, de pirlim-pim-pim, no YouTube, eu canso de falar isso, porque eu sou do tempo, do sítio, do Banco Amarelo, que a Emília, guardava aquele pó, de pirlim-pim-pim, na caixinha dela lá, eu, falei, cara, mas será que esse cara tem, porque assim, é tão fantástico isso, e quando ele bateu na Blaze, ele bateu no momento certo, ou seja, ele pegou a hype, com, assim, uma qualidade muito grande, e aí ele foi lá para cima, depois veio a Choquei, né, eu, é lamentável que aconteceu, a Choquei, lamentável que aconteceu, da menina, eu não consegui fazer vídeo, sobre isso, eu tenho dificuldade, quando é assim de fazer, mas isso é o Mário, né, eu não posso, dizer que os outros, outros eu não tenho o que fazer, negativo, mas eu não consigo, ele aproveitou aquilo ali, ele fez a segunda parte, agora, mês atrás, antes dessas lives, do lançamento, do Martha's Class dele, ele, panca, o Felipe Neto, que é um saco de pancada, não, o Felipe Neto, é um saco de pancada, por ser polêmico demais também, por ter opiniões, diversas, por estar sempre se metendo em furada, ele é um saco de pancada, e volto a repetir, gostando ou não dele, uma coisa, eu tenho que falar, ele é muito bom de YouTube, repito, é pancada, pancada, pancada no curso, pancada naquilo, mas ali, você sendo afiliado desse produto, você ganha 100%, eu tenho uma lista de encapsulados, para você se afiliar, para você ganhar 40%, se você fizer um site, e vender produto, ao mesmo tempo, que não é assim, não era assim, mas ele deve ter alguma coisa, e ainda bem, que eu vi, já na live, que não era, o que eu pensava, e outro detalhe, quando cair no reclamo aqui, foi um vídeo, que eu, foi um vídeo, que eu vi, eu vou achar esse vídeo, esse vídeo, eu vi semana passada, não sei porque, eu não estou achando aqui, meus stories, mas eu vou achar esse vídeo, e vou deixar na descrição, nessa descrição aqui, o vídeo, o canal do rapaz, é um canal pequeno, por isso que eu adoro também, canais menores, menores, eu falo menores, menos, de mil, menos de dois mil inscritos, adoro, porque sempre, às vezes, eles estão muito mais antenados, buscando também, uma posição, um hype para poder, ele comprou, o curso, ele comprou, ele mostra, que ele comprou o curso, e ele já pediu reembolso, parece que ele foi reembolsado, e ele é que dá essas informações, olha, comprei o curso, não conseguiu, o curso não chegava, ele é que mostra isso, diz que o que não chegava, o curso quando chegou, veio o curso falando, que só, depois do dia vinte e tanto, que ele receberia as aulas, teve só uma live, que ele já tinha visto e tal, ele falou não, pô, eu botei quatro mil reais, que ele comprou dois, ele pediu, no reembolso, então ele fez um vídeo, mostrando a decepção dele, e ele é que mostra o reclame aqui, eu falei, caramba, vou lá no reclame aqui, e realmente, é assustador, vocês viram que é assustador, Máriozinho polêmico, merece um like, se vocês acharam que eu estou polêmico, merece um like, não é minha ideia, continuar fazendo vídeos polêmicos não, mas eu não posso fugir, se eu sou 100% YouTube, eu não posso fugir do assunto, no momento do YouTube, eu não posso, eu já fiz alguns vídeos, chamados polêmicos por isso, porque o assunto é tão fervente, você não pode deixar passar, você tem que se posicionar, eu tenho responsabilidade, com vocês, 16 mil inscritos comigo, eu tenho responsabilidade, de sempre ensinar vocês, não é, ensinar a, a fazer um canal, Dark ou não, eu não tenho responsabilidade, de ensinar vocês a diretriz, e até eu dancei nas diretrizes agora, e eu estou estudando mais ainda, porque realmente mudou muita coisa, eu não tenho, então eu tenho responsabilidade, de ensinar vocês, olha cara, cuidado, com certas coisas, dentro da internet, e se você ficou comigo até agora, muito obrigado, aguardo você, até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,